Olá, meu nome é Jordana, estou aqui hoje para falar um pouquinho da história da cidade de Americano do Brasil, uma pequena e pitoresca localidade localizada no interior do estado de Goiás, no Brasil. Sua história remonta ao século XX, quando um grupo de imigrantes norte-americanos decidiu estabelecer uma colônia agrícola na região central do país. No ano de 1922, liderados pelo pastor Samuel William Bingham, cerca de 200 famílias deixaram os Estados Unidos em busca de novas oportunidades em terras brasileiras. Atraídos pelas terras férteis e clima favorável, eles se estabeleceram em uma área vasta de cerrado, que viria a ser conhecida como americano do Brasil. Esses pioneiros dedicaram-se à agricultura e à pecuária, introduzindo técnicas modernas de cultivo e criação de animais na região. Com o passar do tempo, a cidade começou a se desenvolver, com a construção de casas, escolas, igrejas e comércios. A cultura norte-americana também se fez presente, com a língua inglesa sendo ensinada nas escolas e festividades tradicionais sendo realizadas. Americano do Brasil cresceu ao longo dos anos, atraindo mais imigrantes e também brasileiros de outras regiões. A cidade passou por momentos de prosperidade e dificuldades econômicas, mas a comunidade sempre se uniu em busca de soluções e fortalecimento. Hoje, Americano do Brasil mantém suas raízes históricas, preservando a herança cultural dos primeiros colonos. A agricultura e a pecuária continuam sendo atividades importantes na região, mas a cidade também se desenvolveu em outros setores, como o turismo, explorando sua peculiaridade de ser uma cidade americana no coração do Brasil. Em suma, a história de Americano do Brasil é marcada pela coragem e determinação de um grupo de imigrantes norte-americanos que buscaram uma nova vida em terras brasileiras. Seu legado perdura até os dias de hoje, contribuindo para a identidade única e encantadora dessa cidade no interior de Goiás. Bem amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo!